Tchau família, aí Fazer um respeito de China É nóis Ah, vocês não sabem Não sabem a história do menino Bruno Pensa numa história boa, um amor profundo Lindo fruto Agora inverte tudo Sua mãe, uma medetriz asiática Refugiada no Brasil Conheceu um boliviano adoréctrico Com os dentes desfalcados Meteu golpe no coitado e vieram a se casar E nessa de fingir se ao mar Aos poucos se analisar Percebeu a merda que se enfiar por casar com vagabundo Já previu a pandemia Quando sua mãe não morgia Enfimou um morcego na chota Te convidando a este mundo E a merda não parou por aí Ela não gostou do que veio a produzir E arrependida de si Fez algo pra isso mudar Até explica o seu vício de linguagem Te traumatizando com pouca idade Quando um ato de coragem Tentou subitamente te matar Mas eu fiz uma sinopse das suas músicas Pra te ajudar Ei mina, me falta circunferência Afinal, sou cria da ZEO Isso faz parte de mim O Fitcher cruzou luzão Deixando a ex pro HC E o mais difícil foi ver ela Dando ao som de jasmin Então melhor fazer a fim O China desistiu das mina Toda vez ela trocava Soltava raiva pelos poros Resolveu ver a viado Abraçou seu outro lado E em posição de quatro Revelou o olhar de olhos É isso? É isso, parabéns E aí rapaziada Antes de começar meu round Eu queria dizer que eu vou mudar O meu nome no Facebook De Bruno China Para Bruno e Marrone Certo? Certo? Demorou? Vou pedir pro 15 Segura essa parada aqui pra mim Segura aqui Alô amor Tô te ligando de um orelhão Porque esse 15 é o Zé Pagão Se trobar o Emanuel Ele caga Depois do que ele fez Com o Nunes tem que apanhar Enquanto os caras velhos te cobrar Voltou pra Carapicuíba de viatura Esse 15 é um arrombado pela saque Tudo que fez ele tá pagando Irmão eu confesso a você A quadra cê está afundando Você deixou em mim o ódio acumulado Com seu jeito de ser Cusão Eu apavoro até do Lerrache Vem pagar de malandrão Reprão, reprão Meu ovo pra você Só não vem me mamar Esse daqui é o 15 da aldeia Que nem é chamado pra batalhar Só não vem me mamar Se eu der um chute na canela do Bob Vou acertar sua jugula Vem me mamar Vem me chamar do trão Batalhar Vem me mamar Vou acertar sua jugula Maldito causador de doença Deve odiar as pessoas Por isso que eu falo Que tem que morrer esse infeliz Trouxe plaga pra esse planeta Agora a gente entende Por que eu sou um planeta Terra Uma diz Não entendi sua vontade de fazer merda Falar merda Guspir chorume e errar de vez Escrever o som ao card Que ficou um lixo O segundo ficou uma bosta Esperamos ansiosos pela parte 3 O S é balela Letra superficial Igual sua estrutura óssea Fora do normal Tudo torto Tudo errado Incrível você não ter dois braços igual Ela torta Parece que parece um pedido Do conjunto habitacional Se não tá gostando agora Isso me faz lembrar o final Isso me fez lembrar Como aquela ruizinha gostou de você Eu achei que era a pegadinha do SBT Até que a gente veio entender Que o que ela só gostava Era de te bater E depois de não ter mais o que fazer Te jogou na deprê Quando deu pro HC e pro PC E ainda fez um vídeo Que você veio Nossa Nossa Aí 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 Inventou o grau 33 Que era o nome mais bonito Para bolcho Para o famosinho Tentou com o Kant Que deixou no vácuo Tentou com o Leozinho Ele te ignorou Restou chorar pro Tiaguinho Mas aí você acabou sozinho Aí você encontrou o Aldir Que queria produzir Um novo tipo de MC Uma conexão profunda Abraçou o seu outro lado Desculpa Aí entrou o Aldir Que queria produzir Um novo tipo de MC Uma conexão profunda Virou seu produtor oficial Nome superficial Por que não sabe Que nem fia mais Seu totulinho na sua bunda Nossa É isso É isso Agora sim Vamos começar Primeiramente Eu tenho uma curiosidade Pra te falar Fiquei sabendo Que a Xota da sua mãe É a grande produtora Do Xanax Se for verdade Avisa que eu quero Duas colheres de chá Dona Adriana Fiquei sabendo Que você é boa de cama E nela sua habilidade É ultra Boatos que você é Tão boa de cama Que foi a criadora Do cama Sutra Mais tarde a gente se vê Agora a batalha É com 15 Mas se é quem Seus versos ficam Tão pra trás Quanto Michael Jackson Dando um walker Cantando Cus pé Se eu não vale Meu cus pé Se eu te bater Cus pé Se é a lagartixa Que dá o rabo Pra poder sobreviver E tá se achando Jacaré Sabe seu cu Você vai tomar Lala Senhoras e senhores Não é porque Essas orelhas Parecem dois propulsores Que esse dumbo Está pronto pra voar Deus não dá asas A coda Mas dão um belo Par de orelha Pra essa anta É aquele ditado Com comida não se brinca Rei Adriana Mas tarde vai ter chance Eu falo da sua mãe mesmo E que se foda Porque você é um resto De excremento Tá achando ruim Vai lá e fala Pra ela tirar meu nome Da sua certidão De nascimento Agora vem dar um abraço No seu pai Porra Final round Fight Uma vez o China brigou Com o grupo da quebrada Ela é o China Contra Sete Negro Cabuloso Os mandos fez um acordo Pra não matar o China E ele aceitou Pra não pagar de medroso Aguentou tudo sozinho Nem parecia possível Moleque de coragem Uma performance fantástica Vocês querem saber Qual foi o final dessa história? Só joga nesses vídeos E ande bang Com uma puta asiática Você tem que tomar vergonha na cara Chinês comunista safado Definitivamente Não nasceu pra ser MC Na rua não passa o pano Sei que você está se atizando Com mina de 14 anos Postura de chinaski Você é morto no rébo Nunca teve disciplina Sua maior conquista Foi se mendurando as bolas Do Nino Criolina Achou que virando MC Você ia pegar umas mina? A distância do pico do Everest Pra uma superfície plana Consegue ser menor Do que a distância do seu pau Com uma suposta vagina Nossa Você é tão feio Que deve ser uma versão Xing Ling do Tiringa Vou te levar na uso Pra me explicar Por que você não está Me exposto no zoológico ainda Nossa Namorou a Sabrina Tipo a bruxa Sabrina Não tinha nenhuma diferença Nada pra distinguir Ia contigo pra batalha Sumia do nada Ia aparecer na esquina Fazendo o meu pau sumir Consegue dar aula de feiura E eu não estou de brincadeira Passar vergonha no movimento Pra não dizer na vida inteira Ainda insiste no erro Investe na pauleira Mas não existe papel higiênico No mundo Que consiga limpar a merda Da sua carreira Mas com tudo isso Eu sou seu melhor amigo Se você não percebeu Se acabar o seu papel Fica tranquilo Eu te presto o meu Assi Quem não sabe Eu sei desde o China Tá bom? Um presente pra você Pode ficar Muito obrigado Essa capa aqui é nova Personalizada É nova Agora eu Fiquei muito feliz Porque você deu uma pelada Eu vou poder Bora lá 15 15 15 15 Voltou com a sua ex 16 vezes Depois de ser chifrado Mas 15 15 15 15 Aí Isso daqui não é GTA A sua gangue não é Groove Street Eu sei E certeza absoluta Se fosse seu arco inimigo Seria o CJ Hoje tem o casamento Da sua prima Não é não? Momento muito importante Será que estragaria a comemoração Se eu te dissesse Que eu bagacei ela Na sua festa de debutante Bom Espero que não Vamos ao que interessa Flaca A lataria desse pivete Esse é o 15 Eu pensava que os monstrinhos Só iam até o 7 Moleque feio do carai Até sua mãe deve ter medo de você Você é tão feio Que quando você nasceu Te colocaram numa incubadora Eu fumei Vamos refazer a dameada do 15 Fudido Sua mãe tá trabalhando na máquina Pra botar no passado Pra ver se assim consegue evitar Que você tivesse nascido Não me leva mal Nada que é pessoal pivete Você até que é um cara legal Quando tá trancado em casa E sem internet Mas aí Sabe que a culpa não foi sua Por você ter levado essa surra A culpa Foi da produção Pra eu ter colocado um adversário A minha altura Nossa Tá tentando Entenderam? Os três aulas foram muito equilibrados Frontline dos dois lados Poucos erros Porém no segundo Na segunda volta O 15 teve um erro E o China se sobressaiu um pouco também Porque nos dois primeiros aulas Ele não deu no celular Entendeu? E é isso Meu voto vai pro China Tá ligado Multicilábica Métricas também Achei muito da hora Essa parte do 15 Que usou muito bem Tá ligado? O cachorro as rimas O contexto Foi da hora Só que mano Celular Travou E a indústria Trouxe um bagulho aí Fez uma cantadinha Tipo ele variou muito Tá ligado? Fora as pães Que foi muito bem construída Além de pessoal Além de amizade dos caras O bagulho foi sincero Foi um papo de MC mesmo O cara ali é que na frente Deu um show E dessa vez Meu voto vai pro China Tá ligado? Mas parabéns pros dois Muito bem feita Nossa Ficou muito bem feita Do Bruno Marron Vai tomar no Do Bruno Marron Cozinha Do Bruno Marron